Salve, salve! Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje, como você está vendo aí, vou trazer pra você um carro que tem muito tempo que eu não trago aqui. Corvette 2015, um carro excelente pra corrida de circuito. Ele tá com pneu de rally, é um carro muito bom pra você andar na chuva também, tá? Vamos aproveitar essa corrida aqui e falar um pouco sobre a última transmissão da Playstation, mostrando o seu novo console, que eu achei muito, muito bonito. Eu achei mais bonito que o do Xbox, em termos de detalhes, né? Lógico, o do Xbox é um quadradinho ali, bonito também, uma pegada diferente. O do Playstation veio bem assim, com um design muito agressivo, né? Bem diferente, eu gostei. Tem a galerinha que falou assim, que parece o Modem, né? Os haters. Sei lá, às vezes tem a galera que fala só pra zoar. Eu queria o Modem daquele, cara, achei bonito demais. E eu fiquei mais empolgado ainda com o anúncio do Gran Turismo 7, cara, que é um jogo que eu gosto. Eu só não tenho o console. Tem gente que... quem acha que eu sou fanboy e que eu só jogo força... Mano, não é isso. É porque eu só tenho condições de comprar ou o Xbox ou o Playstation. Eu não compro o Playstation porque eu tenho aquele certo receio, porque a galera fala que no Playstation você tem que jogar de volante. Eu conheço jogadores profissionais da equipe FRF, que nem o Snakehead, que saiu do Playstation, conferiu o conteúdo do meu canal. É um cara que joga no controle, foi lá pro meu canal, aprendeu as coisas. O cara tá andando muito mais do que eu agora no Fusion Motorsport, porque o cara tá focado. Ele jogou bastante o Gran Turismo e ele fala que o Gran Turismo é um jogo roubado pra quem joga no volante. É um jogo muito bom. Tem a pegada do volante. Então, como o custo, o benefício, o custo, vamos dizer, o custo de ter um Playstation dessa nova geração e um volante e tal, eu acho, pra mim, é um custo muito alto. Eu acho que eu tô indo mais pelo básico mesmo, que é pegar o controle, o console e jogar que nem o Forza Motorsport, que é uma pegada diferente. E o pessoal reclama do volante no Forza Motorsport. Alguns jogadores, principalmente os jogadores que buscam uma competitividade comparado com quem joga no controle, aqui no Forza Motorsport, quem joga no volante, tem mais dificuldades em se adaptar. Agora, quem joga no controle aqui, qualquer classe, Forza Motorsport, Forza Horizon, o cara consegue andar tranquilamente. Beleza? Corrida número 2. Agora a gente vai de Corvette 2009. Um carro que já tem mais velocidade, tá? Um carro muito bom. Tem manobra, tem velocidade. É um carro que eu recomendo pra você em corridas de velocidade. Tem uma manobra boa pra você andar em circuitos também, tá? Pode ficar tranquilo. Lembrando, pra quem tá chegando, todas as minhas configurações de tunagens estão compartilhadas, tá? Se você quiser correr comigo, é só aparecer nas lives que eu faço. Eu tô fazendo lives agora mais à noite, tá? Até chegar a fibra, tá? Na semana que vem vai chegar a fibra aqui pra mim. Então eu vou poder fazer lives à tarde, que nem eu estava fazendo. Como eu estou utilizando a internet normal e eu tô de férias aqui na Bahia, com esse horário assim, das 4 horas às 6, 7 horas da noite, parece que fica congestionado. Alguma coisa acontece porque o meu upload não é constante. Então eu optei por não fazer lives durante o dia. Estou fazendo à noite. Se você gosta de correr à noite, só aparecer e você vem correr com a gente. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, é muito importante, deixe seu like, mande um salve nos comentários. Se não é inscrito, já se inscreva, tá? Eu quero aproveitar e agradecer todo mundo que está inscrito aí no canal, porque a gente já está com um número de 14 mil inscritos. Eu lembro que quando eu atingi mil inscritos, eu mandei para um monte de grupo, mandei para meus amigos, ninguém acreditou. Porque quando você faz um conteúdo onde você quer passar informações, dicas, geralmente o pessoal não curte tanto, né? É muito difícil você fazer um canal que você quer passar informações, dicas e um canal tem esse número de inscrito. Eu acho muito, assim, gratificante, muito bom um canal que nem o meu chegar a esse número. Porque você não acha outros canais desse tipo, né? E geralmente o que você vê, assim, o que bomba mesmo, conteúdo de zoeira, né? Assim, que não é ruim, né? A galera gosta, é massa, mas esse tipo de conteúdo aqui não é o que bomba. E eu estou muito feliz de a gente ter chegado a 14 mil inscritos. Agora a gente vai de Lamborghini Huracan, um carro que eu gosto de andar na chuva, um carro que é bom para você andar em circuitos. Corrida de velocidade como essa aqui, onde você está vendo que tem bastante curvas, é um carro muito bom. No inverno é bom também quando a pista não está coberta de neve, tá? Mano, eu estava dando uma olhada depois que lançou aí o novo console da Playstation, mostrou do Xbox, só que não falaram preços, né? Então a gente fica naquela dúvida. Eu estava, eu tinha perguntado ao Stereo Online, que é um cara, assim, que tem influência, né? Conhece todo mundo. Ele falou para mim, na casa de 7 mil reais, o novo Playstation, porque eu falei que estava caro, né? Mas ele disse que rolou até um meme aí do Playstation 4, parece que estava 4 mil reais. Muita grana, mano. E outra coisa, eu estava pesquisando, né? A configuração de você montar um computador parecida com o do Xbox One X. Mas, mano, só a placa de vídeo custa, acho que uns 5 mil reais. Só a placa de vídeo. Eu acredito que é 5 mil, eu não me lembro direito, mas tem que ser uma 2.080 Ti. Só o SSD, se eu não me engano, é 1.700 reais. Só para você ter uma ideia. É uns mil reais de memória. Porque o cara tentou... Lógico, a plataforma é diferente, entendeu? Mas dá para você ter uma ideia ali, que nem uma placa de vídeo high-end aí. 2.080 Ti, cara, para caramba. SSD, desse, acho que é M2, eu acho o nome do modelo. Caro para caramba também, é 1.700 conto. Mano, é dinheiro, memória, placa-mãe para rodar. Essa pegada toda tem que ser uma placa-mãe que tem uma tecnologia. Sem contar que a plataforma do Xbox One X é DDR6. Por enquanto só está tendo placa de vídeo que comporta DDR6. Placa-mãe acredito que não está tendo ainda. Acho que a gente está na DDR4 ainda. Só para você ter uma ideia, esse novo Xbox aí vai vir com tudo que tem assim no talo hoje em questão de configuração de computador. Mano, vai vir caro essa parada. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos finalizar aqui de Ford Fox RS 2017. Um carro muito bom, recomendo para você que já tem uma certa experiência. O pessoal fala que é um carro OP, essa configuração de tonagem que eu fiz. Eu não vejo muita gente andando com ele. Eu acho tranquilo andar com esse carro. Já andei na chuva com ele também, foi de boa, tá? Olha só, voltando ao nosso último assunto. Eu tinha dado uma cutucada ali para ver o que o Isteria ia chutar de preço do novo Xbox e do Playstation também. Ele falou que o Playstation deve sair na casa de R$ 7.000. Depois que eu fui ver uma comparação do... Ah, beleza, se sair R$ 7.000 eu vou comprar um computador. Aí, mano, se você for montar um computador com a mesma pegada do Xbox Series X... A última configuração que eu vi, baseada no preço do dólar hoje, sai R$ 11.900. R$ 11.900. Beleza, a plataforma é diferente e tal, deve ter alguns descontos aí, né? Mas só de você ver, a placa de vídeo é top e já custa... Velho, eu acho que é... Se eu não me engano, velho, é R$ 5.000 essa placa de vídeo. É muito cara. Deixe aí nos comentários. Eu só sei que o cara que é especialista falou R$ 11.000, R$ 12.000 com frete. Então, mano, depois dessa, eu acho que ele foi até humilde falando R$ 7.000, né? Porque você tem os descontos da plataforma aí, tem o lançamento, né? Meu irmão, se esperar desconto no lançamento não dá. Beleza? Deixe seu comentário aí, manda um salve aí e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho